Se cadastrarem na biometria facial e ter acesso aos ônibus de João Pessoa, tá chegando ao fim. Esse procedimento vai ser feito até o sábado e nos postos de atendimento do cinturó, começou a fila a se formar. Uma contagem regressiva para o encerramento e sempre acontece isso. O pessoal deixa para a última hora e aí fica esse tumulto dentro do cinturó. Até ontem, adianta aí Praga, até ontem quase metade dos estudantes, cerca de 30 mil, ainda não tinham feito aí esse cadastramento biométrico, que é a biometria facial. E isso vai ser obrigatório, segundo o cintur, é para agilizar o acesso aos ônibus. E ainda de acordo com o cintur, esse novo sistema já deve começar a funcionar em janeiro. Daí a necessidade de que esse cadastramento seja feito logo. Os primeiros a fazerem esse cadastramento são os estudantes e aí o prazo até o sábado. Bora ver como é que está a situação por lá, ao vivo, com o repórter Rubens Júnior. E aí, Rubens, muita gente nesse momento? Horário de almoço, todo mundo com fome, no sol? Ok, Magnata, boa tarde, boa tarde, amigos do Tambaú da Gente. Fred Roberts, na minha cara, que eu sou bonito. Nós estamos neste momento aqui na 3 de maio, na sede do Cintur, que é o sindicato das empresas do transporte coletivo urbano de João Pessoa. Olha dentro do Cintur como é que está neste momento, né? A biometria facial está sendo feita principalmente, primeiramente, claro, com os estudantes que têm direito a 50% no preço das passagens do transporte coletivo aqui da capital paraibana. E aqui, lotado, está o Cintur neste momento. Isaac Júnior, representando o Cintur, está aqui para conversar conosco. Isaac, o prazo é até o dia 10, ele não vai ser prorrogado. Então o pessoal tem só até o próximo sábado, principalmente os estudantes, para fazer essa biometria facial. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Há mais ou menos um mês, nós anunciamos que o sistema de transporte público de João Pessoa iria migrar para a nova tecnologia com a biometria facial. E nós fizemos esse convite, esse chamamento para os estudantes serem os primeiros a serem cadastrados nesse novo sistema. Infelizmente, a gente observa que deixaram para a última hora. Somente nesses últimos dias é que a gente veio, a gente percebeu aqui uma procura maior. Quem não fizer a facial, vai continuar podendo utilizar o transporte com o cartão, o passe legal? Vai poder utilizar, só não vai poder fazer nova recarga. Porque quem não fizer a atualização do seu cadastro, aí a recarga vai ser bloqueada. O cartão permanece o mesmo, mas a recarga ele não vai conseguir fazer. E então o prazo é só até o dia 10 mesmo? Sábado até o dia 10. Nós temos cinco postos de atendimento. Nós temos esse aqui, a sede, na 13 de maio. Nós temos o terminal de integração do Varadouro. Nós temos o Shopping Sul. Nós temos o mercado público de Mangabeira. E nós temos a unidade itinerante que anda nos principais baus. Além de um posto de atendimento na UFPB, no Campos 1. Obrigado, Isaac. Parabéns aí pelo trabalho. Deixa eu ver aqui, tentar mostrar aqui. Vem cá, aquele detalhe que a gente vê. Ô, Valfredo, onde é que é feita a biometria, né? Aqui o pessoal, aqui muita gente, neste momento, já fazendo, né? Aqui a... Vai fazer agora a sua biometria facial? Ah, não, é sério. Fala aqui, morena. Fala aqui, morena. Obrigada, não, não quero. Ah, por favor, você é tímida, é? É tímida, né? Não, não. Ela não quer. Tudo bem, querida, vai fazer a biometria? Não, 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 eu só tô acompanhando ela. Você tá acompanhando, né? Só tô acompanhando. Muito bem, querida. E você vai fazer a biometria ou bem? Não, eu já fiz. Já fez? Foi rapidinho? Foi, foi tranquilo. Você estuda onde? Eu estudo na IESP. Na IESP, muito bem, já está tranquila? Estou. Agora é só meter o rosto e show, né? Eu já fiz, é porque é atualização de novo dos dados. É um novo sistema, né? É. Teu nome, linda? Raquel. Obrigado, Raquel. Obrigada. Querido, já fez a biometria facial? Já, já. Só meter o rosto lá? Já. Já tá tranquilo? Aham. Estuda onde, querido? Juselins. Juselins. Juselins, muito bem. Teu nome? Teu nome? Só o primeiro nome? André. André, valeu, Andrezão. Obrigado aí, Andrezão. Aqui é o seguinte, é que o pessoal na fila vai fazer a biometria, querido? Ou já fez? Vou. Vai atualizar? É, vou. Teu nome? Calixta. Calixta, seu. Muito bem. Te fala com essa liga, esse cabelo aqui maravilhoso. Tudo bem, linda? Tudo. Fez a biometria ou vai fazer agora? Vou fazer agora. Quanto tempo na espera? Acho que 50 minutos. 50 minutos? Tomou esse sol todinho lá atrás, lá fora? Sim. E você já fez, linda? Não, vou fazer agora também. Que nome? Tatiana. Bora onde, Tatiana? Mangabeira. Mangabeira, muito bem. E você, querido? Opa. Você também, agora? Vou fazer agora também. Feliz, querido. Mangabeira. Teu nome? Enzo. Enzo, valeu Enzo. Você é do IFPB? Do IFPB. Muito bem. Teu nome, minha linda? Liriel. Há quanto tempo na fila já? Eu sei lá. Tô sem relógio. Perdeu o tempo. Perdi o tempo de tanto esperar, exatamente. Mas vai dar certo. Não sei, você acha? Acho que sim. Então pronto. Valeu, querida. Muito bem. Tá aqui o pessoal na fila. Enfim. Vamos mostrar a fila. Eu vim aqui, Balfredo. Porque lá fora tem muita gente aqui, ó. Tem gente chegando aqui. Quanto tempo na fila, querida? Rapaz, eu cheguei de 11h20. 11h20. E já são meio-dia. 11h50. 11h50. Então, tomou um solzinho ali, não foi? Bastante. Teu nome? Gabriela. Na cara dela, que ela é bonita. Moro onde, Gabi? Uma Gabeira. Estudando onde, meu bem? IESP. Fazendo que curso? Direito. Aí, pra ser advogada, se for delegada, me prenda, viu? Sim, senhor. Tchau pra você. Vem pra cá. Enfim, é que é o seguinte. Vamos mostrar a fila aqui, Balfredo? Pra cá, mostrar aqui. Olha a fila. Até lá no final, hein? Ô, Magnata, a fila tá intensa. Quanto tempo na fila, meu bem? Acho que uns 20 minutos eu cheguei agora. É, 20 minutos. Tá bom no solzão aí. Não, ótimo, né? Sem querer. Mas dá certo, né, negra? Ai, no nome de Jesus. Teu nome, meu bem? Meu é Neide. Como é que a gente vai fazer? Minha filha, Alessandra. Alessandra, tá pronta, Alessandra? Tô. Muito bem, Alessandra tá pronta. Vem pra cá, isso. E você, cabelo cacheadinho, tudo bem? Tudo. Moro onde, meu bem? No Colinas. Colinas, tu. Vai fazer agora a biometria? Agorinha. Estuda onde, Mambu? No Débora Duarte. No Débora Duarte, é muito bem. E você, querida? Bianca. Vai fazer agora a biometria? Vou. Muito bem, boa sorte. E a senhora, querida, tá bem? Sim. Moro onde, meu bem? Moro nos bancários. Nos bancários. Quanto tempo na fila já? Cheguei agora. Já tá aqui? Vai estar piaço, não foi? Furou, furou. Vamos lá. Tudo bem, querida? Não, tudo. Vai fazer a biometria também? Sim. Estuda onde, meu amor? Liceu. Não é Liceu, né? No Liceu para Ibanez, não é isso? Isso. E mora onde, meu amor? Cristo. Cristo. Quanto tempo na fila já? Acho que uns 20 minutos. E você, querida? Vem com ela, com a amiga? Sim. Estudam juntas? Sim. Seu nome? Stephanie. Stephanie. Moro onde, Stephanie? No João Paulo. No João Paulo. Vai fazer a biometria também? Já fez a atualizar, é isso? Vai atualizar. Muito bem, boa sorte, viu? Obrigada. Ok. Tá cansado, querido? Tô, tô. Tá quase dormindo aí, meu príncipe? Estuda onde? No Ié. No Ié. Vai fazer agora a biometria? Não, eu só tô acompanhando mesmo. Você tá acompanhando, já fez? Não, não. Não vai fazer nunca, não. Eu não costumo andar muito de ano, não. Muito bem. Vem só ser solidário com as amigas. Muito bem, meu príncipe. Show de bola. Oi? Tem nenhuma prioridade. Tem, meu amor. Tem prioridade, tem prioridade. Entra. Pode aí sim, pode aí sim. Pode, pode. Meu bem, trouxe a sombrinha porque o sol é quente, né? E tal com o neto, né? E veio trazer o neto, né? Isso. Muito bem. Seu nome, querida? Geisa. Obrigado, dona Geisa. Muito bem. Vem pra cá, enfim. Você é do Cucinho, né, querida? Faz curso de que, meu amor? Meu Deus. Ele quer me matar. Odonto. Odonto. Tu faz curso de odontologia, vai ser dentista? Vou. Ó, meu filho, que a gente tá os dentes com a futura odontóloga aqui, viu? Seu nome, querida? Joelina. Vem fazer a biometria, Joelina? É. É importante, né? É, muito. Quanto tempo na fila? Umas meia hora. Umas meia hora. Muito bem. Quando você for dentista, me avise que eu vou mandar clientes pra você, tá? Tá. Ok. E você, minha linda, tudo bem? Com esse sorriso simpático, maravilhoso. Seu nome? Laís. O meu nome é Laís? Aqui, Jupessor. Jupessor. Estuda onde, linda? Lá no IESP. No IESP? Faz que curso. Odonto. Odonto também vai ser uma dentista. Isso. Isso, muito bem. Quanto tempo na fila já aqui? Mais de meia hora. Mais de meia hora? Vai esperar mais um pouquinho, né? É, muita gente ainda. Marona, minha linda? Tá malzinho aqui. Tá malzinho aqui. Boa sorte aí, tá? Obrigada. Obrigado. Vamos montar lá no final. Vamos ver quem é o último aqui? Vem, Fred e Robert. Anda aí, mostra. Vai mostrar o pessoal. Aquece aqui toda a sua sombrinha. O calor tá grande, né, amor? Tá. Muito bem. Sobrinha pra amenizar, né? É, verdade. Meu nome? Mari Cleide. Marona Mari Cleide? Marona José Américo. Ok, boa sorte, Mari Cleide. Tá vendendo empadinha, querida, na fila? Aproveitando, né? Aproveitando e ganhando dinheirinho, né? É verdade. Meu nome, minha linda? Rejane. Rejane ainda tá fazendo curso, estudando? Rejane. Rejane. Tá fazendo curso, estudando ainda? Letras. Letras. Aí tá pra fazer a biometria logo, né, querida? É, foi verdade. Boa sorte, viu? Obrigada. Vamos até o final. Tem o que na bolsa aí, querida? Tudo. Tudo, né? Tudo que mulher precisa, né? Isso. Mora onde? Santa Rita. Estuda onde? No IF. Aí vem fazer a biometria, correto? Teu nome? Milena. Um abraço pra Santa Rita, de Milena, viu? Valeu, Milena. Tá com sede, querida? Tô com sede. O galo tá grande, né, meu amor? Grande. Mora onde, minha linda? Mussumagro. Mussumagro. Estuda onde? Asper. Vai fazer agora a biometria? Eu vou fazer. Asper. E você tem que ter curso, menina? 17. Tem que curso? Administração. Rapaz, eu sou a grande administradora, né, mãe? Pai. Muito bem. Vamos lá, vamos lá no final. Oi, gordinho. Tudo bom, bicho? Tudo bem, querido? Seu nome? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Você mora onde, querido? Mandacaru. Mandacaru. É de Mandaca, gente. Mandaca. É de Mandaca. Nenhuma coisa. Estuda onde? Na Eugênese, colégio de curso. Aí vem fazer a biometria, né? Foi. Muito bem. E você, querida? É o parceiro dele, colega? Amigo. Amigo que mora em Mandaca também, não? Não, Manaíra. Mas é parceiro de escola. É. Muito bem. Teu nome? David. Valeu, David. Sucesso. Vamos lá, vamos para o último. Para o último, o último da fila aqui. Oi, querido. Tudo bem? Tudo bem. Você está banguela? Sim. Vem mais quem? Para a minha mãe. Mas sua mãe. Muito bem. Seu nome? Rafaela. Rafaela. Olha aqui, olha os olhos dessa menina. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Qual é o seu nome, minha linda? Carol. Mora onde, Carol? Mangabeira. Faz o que no IFPB? Contabilidade. Você é contabilista? Não. Não? Quando você se formasse, eu ia trazer você para fazer a minha declaração de imposto de renda. Eu ia ganhar um cliente, olha. Você vai? Fica para a próxima, né? Fica para a próxima. Muito bem. Vai fazer a biometria? Vou. Esse aqui é o trio ternura do IFPB? É verdade. Trio ternura. Seu nome? Carol? Carol. Viviane. Mariana. O trio ternura do IFPB. Show? Muito bem. Vamos lá. Último da fila é a senhora, querida. Não? A senhora não? Então eu vou falar com a penúltiça. Você é a última? Sim. Tudo bem, minha linda? Seu nome, hein? Ana Carolina. Mora onde, meu amor? Barra das Indústrias. E estuda onde? Centro de Cine Maranato. Aí vem fazer a biometria, não foi, minha linda? Foi. Muito bem. Boa sorte, viu? Linda ela, né? Enfim, é isso aí, viu, gente? É isso aí. A informação, a fila está intensa. Pessoal, tem até o dia 10, viu? Só até sábado para fazer a biometria facial, porque senão vai ter que pagar inteira. Não é assim, nega? Tá falando que é em WhatsApp, hein, nega? Falando que é em WhatsApp, hein? Avisando o pessoal da faculdade. É, avisa. Eu digo assim, venha logo. Deixa eu mandar um áudio para eles. Manda um áudio. Vamos lá. Manda um áudio aqui no WhatsApp dela, pessoal. Pessoal, quem fala é o bonitão da TV Tambaú. Vem logo, porque a fila está grande, viu? Estou dizendo a você. Venham logo, né, nega? É, isso aí. Teu nome? Maraísa. Muito bem, Maraísa. Uma dupla de Mara. Yara e Maraísa. Pessoal, é isso aí. Do centro de João Pessoa, no Citu, repórter Rubem Júnior, ao vivo. Na minha cara, Fred Robert. Bonitão é bonitão, resta ilusão e não tem comparação. Vai na ternura. Rubem Júnior conversou com quase todo mundo da fila. Eu estava aqui só assistindo e aí se a fila estivesse maior, ele ia continuar conversando, viu? Esse Rubem tem jeito não. Agora, o que me impressiona é que há cerca de um mês, quando o Cintur fez assim, um chamamento mesmo, uma cobrança para que os estudantes fizessem esse cadastramento, não tinha fila nenhuma. Estava um vazio lá dentro do Cintur. Aí o pessoal deixa para a última hora e aí tem que enfrentar essa fila mais de uma hora, no sol, na hora do almoço. Se é possível que essa fila aumente ainda mais, porque está na hora do almoço, é a hora que muitos estudantes estão saindo da escola e aí muitos vão aproveitar para, quando sair da escola, ir para essa fila para fazer o cadastramento e não precisava enfrentar essa fila, porque o Cintur estava vazio. E há um mês eles fizeram esse chamamento aí para os estudantes. E aí são aproximadamente 60 mil estudantes aqui na capital que utilizam o transporte público e 30 mil ainda não fizeram esse cadastramento facial, biométrico, que é indispensável. E olha, o Cintur já avisou que esse prazo aí não vai ser prorrogado, hein, gente? Porque em janeiro essa biometria facial já deve estar funcionando. Então quem ainda não fez, infelizmente, vai ter mesmo que enfrentar essa fila aí, ficar no sol, ficar com fome, porque deixou para a última hora. E olha só, uma operação das polícias civil e militar.